Quem o pessoal chegar aí pra gente iniciar, sejam todos muito bem-vindos, mais uma terça-feira, mais uma live aqui no canal. Deixa eu acompanhar aqui, colocar pra acompanhar os comentários aqui com vocês, e vamos ver já quem tá chegando. Então, prontinho, então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Pra quem não me conhece, tá chegando agora no canal, meu nome é Thais Rocha, trabalho com pintura decorativa, muitas técnicas, pátinas, arte com papel, reciclagens, muitos projetos aí também de reaproveitamento, efeito envelhecido, tudo que a gente gosta aí na área de rústico, demolido, né? Então, tudo que tá aí em alta, farmhouse, pra gente trazer sempre peças diferenciadas aí, pra presentear, pra vender, pra decorar nossa casa, certo? Tô vendo aqui o pessoal chegando. Sônia, boa noite, boa noite, Rose, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu acompanhando aqui, quero centralizar pra cá essa câmera. Oi, Maria da Conceição, Marisa, seja bem-vinda. Sabia que eu tava fora do meu lugar? Sejam todos bem-vindos. Deise, Gisele, Gisele, respondi você hoje, né? Sônia também, boa noite. Pessoal, consegui colocar os comentários aqui do canal em dia? Então, agora, tudo que vocês colocarem lá, eu consigo dar uma respostinha mais rápida, tá? Pátio, hoje é pallet, pallet de Páscoa. Mas, pra quem chegou aqui e não tá interessado em projeto de Páscoa, gente, as técnicas desse projeto vocês podem usar em qualquer outro projeto, não precisa necessariamente vocês fazerem um projeto de Páscoa, tá? Eu vou fazer um projeto de Páscoa, porque tá tendo muito pedido, tanto no Instagram, quanto aqui no canal, o pessoal perguntando muito se eu não ia fazer nada de Páscoa, então, resolvi trazer esse projeto. Pessoal, peço que vocês, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, pra que vocês recebam aí sempre as atualizações, quem quiser ativar o sininho, recebe os lembretes, as atualizações em tempo real aí das novidades, dos posts da comunidade. Deixem o like de vocês, se vocês não curtiram o vídeo ainda, eu peço que curtam, porque isso ajuda a divulgar o meu trabalho, isso ajuda o YouTube a dar mais relevância e divulgar pra mais pessoas, né? Então, pra mim é bem importante, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço, e quem quiser compartilhar também com os amigos, eu também fico feliz. Deixa eu ver quem mais que chegou aqui, tô acompanhando aqui do ladinho. Cristiane, boa noite. Cristiane é aluna nova do curso online, seja bem-vinda. Cleusa, Flávia, Janice, Lúcia, Sandra, Cristina. Falou, tira os coelhos e põe o que quiser, o importante é aprender, é isso aí. Pessoal, essa aula de hoje, então, eu quero deixar um agradecimento especial, essa nossa aula hoje é uma oferta, um patrocínio da Cacos MDF, tá? Esse kit é deles, se vocês olharem aí nos comentários de vocês, já tem um link fixado. Então, pra quem tiver interesse, é só entrar nesse link, o kit já está disponível pra envio pra todo o Brasil, tá bom? Então, a gente já deixou dessa vez tudo organizadinho, pra que vocês tenham uma agilidade também no comprar e receber esses produtos. Lembrando que se alguém precisar, a Cacos também tem a linha completa da True Colors, tá? Então, se tiver algum produto que vocês não têm, quiserem incluir no kit, dá um grito lá pras meninas que elas colocam pra vocês. Ah, Gisele, obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho, fico muito feliz. Rose, já deu o like, compartilhou, obrigada. Jo, querida, boa noite. Hoje não deu certo, né, da gente se encontrar, mas semana que vem estamos aqui. Marlene, boa noite. Regina, sejam todos muito bem-vindos. A Adri disse que vinha hoje, gente, mas estava um temporal em Maringá, ela ia tentar fazer o possível pra vir aqui pra ficar com a gente, mas não me deu certeza. Oi, Jaque, que bom. A Lúcia disse que eu tô bonita, com um ar radiante. Obrigada, viu? E olha, se eu falar pra vocês que eu tô cansada, tô com um pouquinho de dor de cabeça até, mas tá tudo bem, tô bem infeliz, bem tranquila, graças a Deus. Solange, boa noite. A Janice conseguiu entrar. Prof. Silvana. Paula, querida. Um beijo, Paula. Pessoal, quem gosta de craquelê aí, a Paula tá fazendo umas peças novas aí, todas com craquelê, uma linha muito linda. Depois vocês vão lá visitar o perfil dela também. Nadir, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, quero mostrar pra vocês, pra quem não viu, a última aula, eu não fiz live semana passada por causa do carnaval. Falei pra vocês que eu ia descansar, né? Eu descansei nada, limpei ateliê, limpei casa, foi o que eu fiz. Ah, Silvia tá falando das chuvas, né? Tá bem complicada essa situação. Por nada, Paula. Tá linda as peças, viu? Parabéns. Gente, eu fiz essa pecinha aqui, tá? Foi um vídeo que eu fiz aqui, eu fiz num formato diferente. Quem assistiu, viu que eu fiz o vídeo narrado. Eu nunca tinha feito vídeo narrado. Com as partes repetitivas aceleradas. Então, o passo a passo completo dessa peça aqui ficou... Eu ia falar, ficou por 15 reais, gente. Ficou em 15 minutos. Olha o grau da pessoa. Então, essa peça é super linda, tem essa imitação de cestaria aqui, ó. É feito com um único extensio, não tem sobreposição, tá? Então, assim, ficou uma peça muito linda. Aí, muita gente comentou e me escreveu que, por favor, que o vídeo ficou muito bacana, mas que vocês gostam de live, que é a interação das lives. Gente, eu fiz vídeo assim porque eu não ia fazer live terça passada, tá? Mas, na verdade, as lives não mudam nada. A gente vai continuar aqui toda terça-feira às 20 horas. E, eventualmente, quando eu conseguir, ou se eu for viajar, acontecer alguma coisa, eu vou deixar um conteúdo gravado pra vocês, entenderam? Mas as lives permanecem, não é uma opção. Não vou fazer ou as lives ou a aula gravada, tá? As lives a gente vai ter normalmente aqui. Então, só pra vocês saberem. E postei essa peça, que é conjunto daquela. Essa daqui, quem tá comigo há mais tempo já viu essa peça. Eu fiz numa live aí, pra artefatos de madeira Sueli, uma live da Litoarte. Só que eu não tinha decorado, eu não tinha colocado lacinho. Eu não tinha feito a parte de decoração, não tinha posto a correntinha, nem acho que os pés. E aí, eu terminei agora essa peça e aproveitei e postar junto, tá? Porque elas fazem um conjuntinho. Então, quem não viu, corre lá no meu Instagram que tá lá. Certo? Gostaram da peça? Nossa, que bom! Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Cris Godoy, boa noite. Cida. Ah, você vai gostar, Pathy, dos trabalhos da Paula. Você vai gostar. A Rose Amola, narrada. Mônica, querida, boa noite. Adriana, que também fez umas peças lindas essa semana. Adriana Macedo, boa noite. Conjuntinho ficou fofo, né? A Sônia também gostou da aula narrada. Boa noite, Jane. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Ana Cláudia. Gente, eu vou baixar aqui agora pra gente começar. Já tagarelamos tudo que tínhamos para tagarelar. Agora vamos trabalhar. Gente, olhem que fofa, então. Deixa eu afastar meu computador aqui pra não roubar a cena. Olha que fofa que ficou essa placa. Essa placa aqui a gente projetou pra fazer uma peça que ficasse fofa, delicada, de Páscoa. Mas que não necessariamente vocês tivessem que fazer pintura country, porque eu sei que a maioria não é muito pra esse lado, né? Dos detalhes, de fazer coisas de pinturas muito artísticas, né? A gente sempre tá procurando uma alternativa mais rápida, às vezes um pouquinho mais rústica. Então, na verdade, o que eu quis foi trazer um projeto bem fofo, mas acessível pra todo mundo fazer. Pra que ninguém fique com a sensação de, ah, esse projeto eu não consigo. É lindo, mas eu não consigo. Então, a minha ideia aqui sempre é democratizar pra que todo mundo faça, né? A gente sempre adapta uma técnica mais rápida pra vocês poderem fazer. Porque isso também implica em custo, né? Quem faz pra vender, aí acaba tendo também uma redução aí de custo, certo? Ah, Adri, gostou da aula narrada? Ah, já tinha falado, né, Adri? Tá bom. Maria Artes, boa noite. Boa noite, Givanilda. E a Maria Elizabeth Lappe também. Gostou da peça. Obrigada, viu? Gente, hoje eu vou fazer aqui no fundo. Essa peça ela era reta, sem as canaletas. Eu pedi pra Cacos ripar, que a gente adora uma ripinha, a gente adora um pallet, né, Pathy? E aí, eu pedi pra ripar. Então, a gente vai fazer um efeito madeira, que na verdade vai ser um provençal mesmo, pra fazer um fundo claro, pra essa peça não ficar escura, ficar delicada. Só que a gente vai fazer hoje com vela, tá? Até coincidentemente, eu tinha decidido fazer com vela e entrou uma pergunta hoje, de uma aluna, de uma seguidora, sobre fazer a pátina provençal com vela. Então, nós vamos começar trabalhando esse fundo primeiro. Deixa eu deixar aqui todos os pedacinhos do meu projeto. E nós vamos começar fazendo esse fundo. Não vou pintar atrás, tá, gente? Ó, o acabamento da Cacos maravilhoso atrás. Não vou pintar, esse aqui eu faço depois pra gente não perder muito tempo. Eu vou fazer um fundo, gente, pode ser com gel envelhecedor, quem preferir, tá? Mas eu vou fazer com hoje, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer com a Café do Brasil, com a Restauro Schalke Paint, a Café do Brasil, que é um marrom escuro. Pra gente ter um efeito provençal bem clássico aqui, tá? Deixa eu já tirar o suficiente. Por que que eu tô, que eu prefiro fazer também, é, com a Schalke ou com o gel? Se você não tem a Schalke e você tem o gel, pode fazer com o gel também. Porque, aí não precisa vocês se preocuparem com preparar o MDF, sei lá, a peça, essas coisas. É por uma questão prática também. Peguei um pincel menor, gente, aqui, ó, pra poder fazer essas canaletas, tá? Então, pincel de cabo amarelo, que a gente coloca sem dó nessa região mais áspera aqui, ó. Pra gente deixar bem escurinho. Então, vou fazer primeiro todas as canaletas, pra gente ter um acabamento bem escuro, tá? Maura, boa noite. Ilucinei, boa noite, ilucinei. Respondi você. Não, briga comigo, que eu demorei. Mas foi uma doideira aí, depois do carnaval, esses dias. Boa noite, Raquel. Sim, a Cacos tem, gente. Se vocês pedirem pras meninas, as meninas lá mostram também pra vocês. Tem mil e outras frases, temas, tá? Chegaram umas coisas tão bonitas que eu tinha visto semana passada de café, quando eu fui lá. A gente tá pra lançar um projeto náutico bem legal também, tá? Tem uma coisa que a gente vai fazer, muita gente pede, pra facilitar a vida de algumas pessoas que querem comprar os projetos, tá? Nós estamos definindo, com uma certa antecedência, uns três, quatro projetos aí. Pra fazer uma live por mês. E qual que é a nossa ideia? Disponibilizar pra vocês comprarem antecipado, quem quiser. E aí, vai poder fazer a live praticamente em tempo real aqui comigo. Aí, recebe o kit antecipado em casa e vai poder fazer a live em tempo real. Porque é normalmente difícil acelerar alguma coisa das lives. Só se for alguma caixa com muita divisória. Vou pegar um rolinho pra deixar mais fácil a aplicação do resto. E bem uniforme, tá? Então, como eu não costumo acelerar as etapas, dá pra fazer tranquilo em tempo real comigo. Pelo menos as técnicas principais, né? Então, a gente tá fazendo isso pra disponibilizar pra vocês, com opção de pagamento também facilitado. E pra vocês pagarem um frete só. Essa que é a nossa ideia, né? Por que comprar três, quatro projetos? Porque aí vai tudo no mesmo frete. Senão, cada vez que vocês quiserem comprar um projeto, é um frete isolado, né? Então, pra ver se fica também um pouco mais econômico aí pra vocês. Ó, gente, aqui não tem segredo. Pode ser de pincel, pode ser rolinho. Só tem que fazer um fio bem escuro, bem fechadinho. Lu, a gente vai passar com bastante tempo, tá? A gente tá fazendo, por exemplo, a gente vai fazer essa live de março agora. É Páscoa, né? Essa de hoje é da Cacos. Aí tem outras duas que provavelmente não vão ter patrocínio da Cacos. São lives minhas mesmo. Mas aí depois já vão ter outras que tem o patrocínio. Então, a gente quer ver se a gente envia aí pra vocês com pelo menos uns 20 dias, 30 dias de antecedência a primeira live, tá? A gente já tá montando o projeto de Dia das Mães, tá ficando bem lindo. Vai ser uma peça bem legal. Aí eu acho que vocês vão gostar. Ó, gente, bem uniforme, bem fechadinho. Eu vou secar e aí eu vou fazer as laterais, tá? Pra não ficar as laterais sem fazer. E eu já respondo aqui os comentários. A Adri não entrou mesmo, né? Acho que ainda não conseguiu se safar da chuva lá. A Adri não entrou mesmo, né? Gente, percebam que fica com uma certa transparência aqui, onde eu não concentrei tanto a tinta, ó. Mas não tem importância, porque interessa aqui a gente ter um fundo mais fechado, escuro, tá? Vai servir como um fundo só mesmo. Então, não precisa vocês se preocuparem de fazer duas de mãos. Só vai fazer duas de mãos se vocês perceberem que tá muito transparente, que vocês estão vendo aí o fundo, as fibras do MDF, que não cobriu nada mesmo, tá? Do contrário, não precisa. A gente só precisa de um fundo escurinho. Porque no fim das contas vai aparecer muito pouco desse fundo. Então, não estressem com isso, tá? É bem tranquilo. Então, fiz todos os ladinhos aqui já, as quatro laterais. Hoje vai um monte de rolinho, porque a gente vai usar um monte de cores aqui. E vai usar rolinho e pincel. Aqui eu vi que ficou um branquinho. Algum retoque que tiver que fazer, gente, já faz também. Que aí já fica tudo pronto. E, claro, rolar as minhas bandejas, que eu vou ter que juntar, né? Tinha que ter deixado um peso em cima, não deixei. Gente, deixa eu só deixar separado aqui. A gente ainda vai usar essa tinta. E vamos lá. Eu só vou olhar os comentários aqui pra gente continuar. Silvia Burato, boa noite. Seja bem-vinda. Silvia Limoelho, boa noite também. A Rô deixou like. Obrigada pelos likes, gente. Sim, vai dar pra gente fazer juntos. Daí, essa é a nossa ideia, tá? Kátia, que bom que você chegou. Boa noite. As duas Kátias estão aqui. A Kátia Leirós conseguiu vir hoje. Então, sejam todos bem-vindos. Ó, a Josélia falou que a Cacos tá com peças lindíssimas. A Jô é minha aluna presencial aqui. Então, a Jô tá sempre lá na Cacos. Tá todo mundo aqui chegando. Seja bem-vindo todo mundo. Gente, se eu não dei um beijo em alguém, aí sintam-se abraçadas. Marli, boa noite, Elisabeth, Rose, Sandra. Todo mundo aqui, Inês, Solange, agora Eliana, Maria do Carmo, Maria Cristina, Cris. Consegue, Paty? Não vou fazer projetos também tão difíceis, não, pra que vocês possam acompanhar, pra gente ter um momento bem gostoso juntas, né? Gente, então, vamos lá. Relembrando, pra quem não lembra, pra quem não sabe, sempre tem gente nova. Pátina Provençal é aquela pátina com aspecto bastante desgastado, onde fica aparecendo as ranhuras, o arranhado da cor de fundo, né? Então, nesse caso, aqui eu vou usar um fundo, a pátina Provençal clássica, é sempre uma cor marrom escura, com a parte de cima branco. Mas a gente pode fazer mil adaptações. Se eu quisesse fazer essa parte aqui de outra cor escura, podia fazer de preto, de verde, de qualquer cor. E a parte de cima sempre mais clara, pra evidenciar esse arranhado, né? Esse desgaste que simula o desgaste do tempo. O que que a gente faz pra fazer esses arranhões? Então, normalmente é na lixa. Algumas pessoas usam, às vezes, estilete pra fazer, mas eu não gosto do aspecto do risco do estilete. Eu gosto mais do desgaste da lixa. Então, como é na lixa, a gente vai fazer um certo esforço. A gente precisa usar algum produto que facilite esse desgaste. E que produto que facilita? São dois produtos. Quem já acompanha minhas aulas aqui há mais tempo, sabe que eu uso bastante a cera. Que é a cera em color, é o diluente sólido, né? Ela faz uma camada engordurada aqui, em tudo. E a gente cobre com o PVA, fica mais fácil de lixar. E tem também a opção muito mais antiga, e que a gente conhece bastante. Quem é do começo aí do artesanato já sabe. Que é a vela. Vela, gente. Vela normalzinha, parafina, tá? Então, peguei lá um pedaço de vela. Só que diferente da cera, a vela a gente não consegue esfregar em tudo, 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 tudo. Porque a vela, ela vai soltando os pedacinhos na peça. Então, normalmente, a vela, ela fica depositada mais onde eu quero fazer mesmo o meu efeito. Então, eu costumo fazer assim. Eu pego a vela, ó, e vou esfregando, tá? Onde a gente vai esfregando, eu gosto de esfregar mais nas quinas, que é onde eu gosto de desgastar, né? Onde a gente vai esfregando, ela vai depositando a parafina. Quero mostrar pra vocês, quero esfregar mais aqui pra poder mostrar. Olha lá, ó. Vocês estão vendo esse esbranquiçado? É a parafina que fica depositada. Então, tudo aqui, ó, mas vocês podem ver que não faz uma cobertura 100%. Mas tudo aqui onde fica depositada essa parafina, eu vou ter facilidade de descascar, tá? Então, qual que é a diferença da provençal feita com cera pra provençal feita com vela? É o estilo do descascado. Na provençal feita com cera, a gente vai ter linhas mais finas, um desgaste mais sombreado. Na feita com vela, a gente vai ter mais gruminhos, um aspecto um pouco mais rústico, tá? Mas as duas são muito bonitas, depende aí da finalidade, né? Do que que vocês querem ter de efeito na peça. Então, vou marcar bem as canaletas, ó. Vou marcar bem as canaletas aqui. E como eu pretendo dar uma desgastada geral, eu vou passar em tudo. Se você não quer e você já sabe mais ou menos aonde você quer desgastar, você passa só aonde você quer fazer o desgaste, tá? E aqui nas laterais também, e aqui também. O que que eu sempre recomendo aqui, ó? Quando a gente vai aplicando a vela, ela vai soltando esses pedacinhos, estão vendo? Olha lá. Então, eu gosto de fazer uma limpezinha, tá? Vou pegar um pincel. Só que isso aqui é... Atenção, cabinho amarelo. Não pode ser pincel macio. Ó, tirar o excesso, esses acumuladinhos que ficam aqui, da parafina, tá? Ó, a gente vai tirando daqui, tá? Tira o tudo. Pra não ficar gruminhos. Certo? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar um PVA. Por que PVA? Muita gente vai perguntar, poxa, mas não posso fazer com tinta acrílica? Pode. Não posso fazer com tinta chalk? Pode. Só que a PVA é mais fácil da gente desgastar, tá? A PVA ajudia menos, porque a PVA é uma tinta mais aguada, com menos resina, é uma tinta mais porosa. Então, é menos resistente à lixa. Então, a gente pode fazer com acrílica, pode fazer com a chalk, só que ela dá mais trabalho. A gente tem que lixar mais, fazer mais força, tá? E com a PVA é mais tranquilo. Então, por isso que eu sempre recomendo a PVA. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Imaginários. Maxilânia. Amo fazer projeto em madeiras. Em Recife é muito fraco as peças e o frete não compensa, mas sempre está assistindo as lives. Infelizmente, em alguns lugares a gente tem esse problema aí de não ter, né, material disponível. Agora eu vou ter que fazer um contorcionismo aqui, gente, porque eu derrubei minhas bandejas com o secador. É, ainda bem que vocês não estão vendo isso. Porque não tem material disponível. Daí, quando compra fora, acontece que paga-se, às vezes, um frete que judinha, né, gente? Mas, ó, uma alternativa, por exemplo, pra isso aqui. Se fosse pelo pallet, principalmente, que é uma coisa que teria um frete mais caro. É, vocês podem também substituir por uma placa reta, não tem problema, né? E comprar depois os outros elementos pra decorar. Mas, uma coisa que eu tava conversando com o pessoal da Cacos, e que eu achei bem interessante, é que eles têm um contrato bem bacana com os correios. Como eles despacham muita coisa, eles têm um valor de frete bem reduzido em relação ao restante, tá? Então, depois vocês consultam também, pra ver se vale a pena pra vocês. Pincel macio de cabo vermelho. Vou hidratar, que ele tá aqui sequinho. Pra que essa tinta corra melhor, ó. Ela solta bem na bandeja, pra que a gente tenha uma pintura bem confortável. Muita gente também me pergunta se pode fazer o Provençal com rolinho. Na verdade, o clássico correto mesmo é fazer com pincel, mas nada impede que faça com rolinho. Eu mesma aqui em algumas aulas já fiz, tá? Vocês podem fazer com pincel, podem fazer com rolinho. Como é uma técnica bem rústica, eu gosto de fazer com pincel, até gosto que fique umas marquinhas de fundo da pintura, tá bom? Então, não se preocupem com isso também. E aí, a gente vai cobrir, ó. Gente, vale a mesma coisa aqui pra vocês? Vale a mesma coisa que eu falo pra cera. Estamos trabalhando com o produto à base de dissolvente orgânico ou de óleo, né? No caso, a parafina é oleosa. Então, se a gente passar aqui, ó, por exemplo, esse PVA, e já secar, Esses gruminhos aqui podem derreter e faz uma mancha de gordura na peça, tá? Então, nós vamos aplicar esse PVA e a gente vai deixar essa peça descansando. Vamos fazer todo o resto, depois a gente volta pra vocês verem o efeito e pra gente lixar, tá? Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Então, gente, essa questão do frete é isso aí. Por isso que a gente quer otimizar um pouco o envio dos kits. Vocês já ficam com os kits garantidos, que a Lucinei tá falando ali do frete, né? Vocês já ficam com os kits garantidos pra várias lives. Se vocês não quiserem ou não puderem fazer em tempo real, não faz. Faz depois, tranquilo, com o vídeo gravado, tá? Mas é uma opção, né? Diferente, assim, pra gente até interagir. E, enfim, dá pra gente trabalhar de outras formas e daí fica mais econômico pra vocês também. Então, aqui eu vou cobrir tudo. Tô preenchendo as canaletas também, porque depois eu vou lixar, tá? Se depois ficar muito branca, não sair tudo na lixa, as canaletas a gente reforça escurecendo com a própria tinta ou com um gel envelhecedor, tá bom? Ana Amélia, boa noite. Carol Ferrari, seja bem-vinda. Olha a Pathy falando, se tiver lixadeira elétrica, fica à vontade. Roberta Figueiredo, boa noite. A Kátia tá perguntando se a cera inglesa também serve pra fazer essa pátina. Sim, a cera inglesa, ela serve, que até que ela é uma cera sem silicone, tá? A gente sempre fala pra tomar cuidado com cera líquida e ceras com silicone, porque elas deixam a peça mesmo, pode deixar engordurada, manchada e etc. Mas se você gosta da cera inglesa, ela substitui bem, tá? Pode usar sim. A única coisa que eu sempre falo, quando a gente usa uma cera que ela tem cor, é mais amarelada, ou uma cera que tem silicone, a longo prazo, gente, ela pode deixar as peças amarelas, tá? Eu já tive essa experiência uma vez. Então, por isso que a gente sempre fala pra cuidar, né? Eu sempre uso cera própria pra artesanato, dá pra substituir, mas saibam que tem esses detalhezinhos aí que a gente tem que cuidar, tá? Ó, gente, aqui. Já cobrindo tudo. Tô hidratando o pincel, porque eu tô puxando aqui, ó. Como tem bastante parafina, ela freia o pincel aqui, tá? Ó. Daí, eu deixo pra deslizar um pouquinho mais. Pincel bem hidratadinho. Então, aqui a gente já fez toda essa parte. Depois, com calma, aí eu faço as laterais, tá? Agora, o importante é a gente deixar essa peça de lado, pra essa peça já entrar no processo de secagem. Outra coisa, vocês estão vendo que não fica perfeito, né? Fica umas partes mais acúmulo, outras com menos, mas essa diferença é importante, tá? A gente não é pra deixar tudo igual. Porque essa diferença, essa transparência em alguns pontos é que vai dar também o efeito da madeira, vai deixar um pouquinho mais rústico, mais realista, tá? Então, eu vou deixar aqui do meu lado, em pézinho, secando. E agora, a gente vai trabalhar outras coisas. Deixa só eu ver aqui, quero guardar o que sobrou desse PVA, porque a gente agora não vai usar. Para a gente não perder todo. Esse aqui já foi. Esse aqui também vou guardar. Pessoal falando que gosta dessa pátina, do cinete esquema, fazer com vela. Boa noite, Rosinha, seja bem-vinda. Boa noite, Ilza. E isso, a Anamélia perguntou, achar o que é o acrílico só de fundo, tipo nessa cor marrom? Sim, porque aí o fundo pra nós não interfere, né? Ele vai dar uma selagem aí, então não interfere o fundo. O que interfere pra nós é a camada de cima, que a gente tem que tirar. Então, essa aí que vai judiar um pouquinho mais, se a gente tiver com uma tinta muito resistente, tá? Muito fechada. Rosinha, tá fazendo umas peças, eu vi, Rosinha, que você me citou lá, me marcou. Vi duas hoje, ainda não te respondi, mas eu vi, tá muito lindas. Obrigada, viu, por me citar lá no post, por me marcar. Maria Elizabeth, tá perguntando se a cor marrom pode ser outra mais clara. Pode ser outra mais clara, sim, sem problemas. Aí, vai ficar a cor da tua escolha. Aí, você vai ter, na verdade, menos contraste, um pouquinho. Mas, se você quer um efeito mais delicado, vai funcionar bem, tá? Quero só deixar aqui já puxadinho, que vou usar pros apliques. Gente, eu quero fazer esse coelhinho agora. Olhem que amor, é um perfil de coelho. E qual que é a minha ideia aqui com vocês? Eu sei que muita gente tem dificuldade. Fiquei até de trazer uma aula pra vocês com chanfrado, pra gente fazer pintura com sombreado, pra vocês aprenderem. Mas, eu sei que, às vezes, a gente quer também uma peça rápida, sem muito detalhe, muita dificuldade. E a minha ideia é fazer um coelhinho estilizado. Eu ia falar, ô, estilizado. Coelhinho nervoso. A minha ideia é fazer um coelhinho estilizado. Então, por quê? Porque aí, aqui, a gente trabalharia com a silhueta do coelhinho. A gente vai trabalhar com uma estampa em relevo. E depois, a gente vai trabalhar um enfeite charmosinho no pescoço dele. Não vou fazer, nesse momento, todos os detalhes do rostinho, do pompomzinho, a luz e sombra. A gente vai fazer uma peça mais estilizada mesmo, tá? Mas, quem gosta e preferir, pode fazer aí os olhinhos, tudo direitinho, tá? Não tem problema nenhum. Pra fazer o coelho, eu vou fazer, eu vou começar fazendo a estamparia. Como eu vou lixar um pouquinho essa estampa, eu vou usar a massa de modelagem, tá? Lembram da diferença, né? A massa de modelagem, porque eu vou lixar, ela é mais resistente. E ela não vai me causar problema de soltar pedacinho, esfarelar. Porque ela é uma resina bem acrílica, tá? E depois, a gente vai pintar e lixar. Eu crio uma estampa bem delicada. Eu vou fazer um laço, eu vou trabalhar bolinha, tá? Ó, poazinho. E eu crio alguma coisa delicada. E daí, pra não fazer o coelhinho de poar, de bolinha, eu escolhi fazer ele de coraçãozinho, com esse estêncil que eu amo da Litoarte. Muitas de vocês já compraram esse estêncil aqui também, que eu sei, porque já até me mostraram e me marcaram. É o STXX212, tá? Eu vou usar ele. Mas assim, gente, não precisa ser exatamente esse, tá? Vocês podem usar um estêncil floral, um estêncil de listra, um estêncil de bolinha. Se não tiver estêncil, vocês também podem usar um pinta-bolinhas e fazer as bolinhas, tá? Então, muita coisa aí de... Tem muitas formas, na verdade, da gente trabalhar e adaptar, né? Então, deixa eu só puxar um pouquinho pra cá, pra eu deixar essa estampa bem retinha com o meu aplique. Eu tô medindo pela base dos coraçõezinhos, ó. Todos têm que ficar bem na pontinha do coelho aqui, que daí eu sei que não tá torto. Porque como o coelho é menor que o estêncil, eu não tenho onde prender, tá? Pra fazer o nosso... A nossa estampa, então, vou usar a massa de modelagem e uma espátula, tá? Boa noite, Virgínia. Seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. A Jaque tá perguntando se tem dicas pra cera quando endurece. A Bia endureceu, tem alguma coisa pra amolecer? Olha, da True Colors, as ceras, a gente tem um produto chamado diluente pátina, tá? Que, na verdade, é um solvente. Que vai amolecer as pátinas. Ceras comuns, ceras de casa, de lata, a gente consegue amolecer com um pouquinho de água ras, tá? Mas sempre é bom fazer um teste, tomar bastante cuidado, porque são produtos à base de solvente, tá bom? Ó, vou segurar aqui essa primeira parte do meu estêncil do coelho. Pegar na parte de baixo aqui a massa de modelagem. Vocês também podem usar uma espátula aí do jeitinho que vocês gostarem, uma espátula reta. Pode ser de plástico, tá, gente? A Condor tem várias opções aí de espátula. Qualquer uma dá certo, desde que a gente aplique direitinho. O que é aplicar direitinho? Vou depositar, ó, a massa no extenso. E nunca vou fazer isso aqui, porque senão eu puxo tudo, quando volta faz um borrão. Então, sempre a gente vai tirar de lado a espátula, tá? Essa é a orientação principal. E aqui, ó, a gente vem espalhando a nossa massa. Com cuidado, ó. Vou espalhando. Vai sair um pouquinho fora? Vai, porque o coelho é menor, né? Do que a estampa do extenso. Mas depois a gente faz uma limpeza tranquila aí nas laterais e vai dar tudo certo. Então, ó, vou pegando. E venho espalhando. Aqui tem o pelo de gato, vamos retirar. Senão ele fica eternizado aqui na textura, na massa. E aqui a gente vem, ó, espalhando. Aqui ficou muito, vou tirar um pouco. Porque o desenho é tão pequenininho, gente. Os corações são tão pequenos que não vai quase nada de massa, não usa quase nada de material. Então, ó, fiz todo o meu corpinho do coelho. Agora, eu vou ter que soltar aqui. Vou segurar bem na pontinha, ó. Mas vocês não precisam ter problemas quanto a isso, quando vocês estiverem trabalhando dessa forma. Porque todos os coraçõezinhos aqui, ou a estampa que vocês estiverem trabalhando, já tá colando esse extenso na placa, tá? Então, aqui a gente já consegue, ó, fazer mais soltinho, ó. Certo, ó? O extenso não vai se mover, tá? Dá uma nivelada pra não ficar muito diferente, né, de altura. Tem que estar sempre na mesma altura. E vamos retirar. Aqui, eu não tenho como apoiar a mão agora, como eu sempre ensino pra vocês. O que que eu ensino? A gente segura de um lado e puxa. É, não vou ter pra apoiar na peça. Mas eu posso apoiar aqui no canto da mesa, ó, tá? Que já vai ser o suficiente pra esse extenso não se mexer, ó. Quando eu for retirar, certo? Então, tá aqui. Isso aqui, esse excesso dá pra tirar e limpar. Eu não vou poder fazer isso agora, mas dá pra tirar pra desperdiçar menos produto, tá? E aqui, vou pegar com cuidado o meu toelho, como eu brinco com a Mariana, que eu falava isso com ela quando ela era pequena. E vamos limpar alguma coisinha que tenha que corrigir aqui, ó. Eu tiro com o dedinho mesmo, ó. Pode tirar com a espátula, quem não quiser usar o dedo. Olha lá. Vou terminar essa etapa, gente. Vou deixar esse aqui secando também. Já vou dar uma olhadinha aí nos comentários, tá? Ó, gente. Olhem que fofura, que perfeição que fica, né? O nosso extenso aí todo de coraçãozinho estampado. Então, como eu falei, usei esse, que era o que eu tinha aqui de estampa miúda. Deixar aqui secando. Mas se você não tem esse, pode usar o que você tiver, tá? Bolinha, outros desenhos miúdinhos. Lilian, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Isabel, as duas... Isabel Marques e Isabel Costa, boa noite. A Sandra diz que adora o efeito de vela e cera. A Cleusa diz que gostou da ideia dos kits. A gente vai providenciar, a gente já tá fechando, tá? Miriam, boa noite. Carol, Carol, depois você me responde lá, não se preocupa, tá? Só me chamar. A Marlites que fez um jogo de descanso e fez essa técnica. Será que com o pão do panela quente vai derreter e ficar engordurado? Não, não, nesse caso não, porque daí já vai ter o tempo de evaporação do solvente orgânico, entendeu? Isso acontece mesmo quando é só na hora ali do secador que a gente faz aqui a técnica. Ana, Lu, Ana Luísa, boa noite. Lu que tá dormindo na caixinha. O gato mais fofo, Pathy, tá dormindo. Pathy, não escutei mais o trem. Vocês sabem até a hora dos meus vizinhos, isso é muito engraçado, gente. Vamos lá. Vamos fazer as nossas cenourinhas. Deixa eu ver aqui. E eu guardei uns pedacinhos aqui, se a gente precisar fixar. Gente, pra fazer essas cenouras, eu vou usar aqui tinta acrílica, tá? Vocês podem usar acrílica, podem usar PVA, podem usar chalk. Nesse caso, que são apliques muito pequenos, vocês não precisam impermeabilizar os apliques, tá? Muita gente me pergunta isso. Ai, prof, mas tem uns apliques desse tamanho, tem que passar alguma laca. Não precisa. Por quê? Porque é uma superfície pequena, tá selada no laser, a gente não vai ter problema de absorção de umidade numa pecinha tão pequenininha, tá? Nosso problema realmente são as peças maiores, as caixas, né? Que é principalmente o que a gente mais tem que cuidar. Apliques pequenos assim, não tem necessidade, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o fundo com essa cor linda da Art Colors, que é a Cardinal. Que é esse laranjão. Não. Eu vou fazer o fundo com esse aqui, espera lá. Vou fazer o fundo com a Kaki, tá? Kaki, que ela é mais apagadinha. Eu já vou explicar pra vocês qual que é o processo. Vou usar aqui pincel mesmo, deixa eu pegar um pincelzinho. Tem uns pincéis retos aqui. Vou usar um pincel reto, macio, tá? Não pode ser muito grande, porque a superfície aqui também da tinta, que vai a tinta, é uma superfície pequena. Vou pegar lá minha tinta. Dá uma espalhadinha aqui. Se vocês forem usar a tinta PVA, a tinta PVA é bem mais soltinha, tá? No caso da acrílica, pode dar uma boa hidratada no pincel, ó, pra ela ficar mais fluida, melhor de trabalhar. E a gente vai pintar as nossas cenouras. Gente, dificuldade zero, tá? Olha lá. Só vou pintar a superfície e seguir o contorninho do laser aqui, ó. Olha lá, já fiz o contorninho do laser. E sempre de dentro pra fora, pra evitar da gente sujar essas bordas aqui, tá? Daí de dentro pra fora a gente já não tem tanto problema de sujar as bordas, ó. Ó, acho que o vizinho trollou a gente, hein? Porque agora os cachorros tão latindo de novo. Vocês sabem que esse escândalo que eles fazem, quando o meu vizinho chega, eles fazem todos os dias religiosamente, às quinze pra as sete da manhã. Essa hora eu já tô acordada, porque eu levo os crianças pro colégio e vou pra academia, né? Mas meu marido, que ainda não levantou, adora. Vocês nem imaginam. E é todo santo dia, não sei se alguém deles trabalha e vende plantão, sabe? Mas é um escândalo. Todo dia, seis e pouco da manhã, eles fazem um escândalo, ó. Mais uma aqui. Simples, né, gente? Ó, bem tranquilinho. E a gente já fez... A nossa cenourinha. Vou precisar dar uma segunda de mão, então, vou secar. Gente, quem já comprou o produto da Kakos, o MDF deles é fantástico, né? Quem já conhece, quem já comprou aí sabe. Na coisa, não tem necessidade de lixar. Eu faço só uma lixa muito fina, rápida, ó. Só pra deixar a tinta porosa aqui, pra receber a segunda de mão. Mas a qualidade do MDF é muito 10 da gente trabalhar, tá? Segunda de mão e o nosso fundo das cenourinhas aqui já vai tá pronto. Fácil, né, gente? Ó, muita gente se assusta com o aplique, mas não precisa. Uma coisa que eu sempre falo, cada um tem seu estilo de trabalho. Vocês não precisam fazer uma cenoura hiperrealista, tá? Vocês podem fazer uma cenourinha estilizada, uma cenourinha estampadinha e pronto. Né, pra decorar uma pecinha de Páscoa, não precisa mais que isso, tá? Então, não se intimidem às vezes com esses detalhes aí, não deixem de fazer as coisas. Porque tem várias formas de fazer as mesmas coisas. Então, aqui. E aqui. E o nosso fundo laranja já tá pronto, certo? Vou secar. Vou secar. E agora eu vou fazer uma coisa pra trazer um pouco de brilho pra essa cenoura, assim. Um pouco de contraste, deixar ela mais luminosa. Vou pegar um pituar bem pequenininho, um pituazinho, tá? Se você não tiver o pituar pequenininho, que às vezes é mais fácil vocês terem um pincel desses aqui de cabinho amarelo. O meu tá até... Esse aqui não é lixado, tá, gente? Isso aqui é o uso mesmo. Tão velhinho que tá esse aqui, mas eu uso bastante. Pode ser tanto um quanto o outro, tá? Qual que é o segredo aqui? É ele bem sequinho. Deixa eu pegar meu papel toalha. Eu já vou olhar os comentários, tá? É ele bem sequinho. Vou pegar lá a minha tinta que é bem laranja, minha cardinal. Gente, pra quem usa Schalke, a tinta laranja da Schalke, que é bem vibrante, é o laranja marroquino, tá? E a outra, que é a mais escura, seria o tamarindo, tá bom? Pra fazer uma correspondência de cores aí pra vocês. Ó, gente. E a gente vai tirar o excesso. E o que que eu vou fazer? Olhem só. A gente vai esfregar no meio dessa cenoura esse laranjão mais vibrante. E ele vai trazer essa luz mais forte aqui no meio, ó, mais intensa. Não sei se vocês conseguem ver, porque tem os ring lights aqui com a luz bem forte. Mas ele vai deixar o contorninho aí da minha tinta escura, da outra mais fosca. E essa daqui, à medida que a gente esfrega, ó, ele vai trazer um brilho laranja mais intenso no meio da nossa cenoura, tá? Ó, ele vai trazer um brilho mais intenso aí no meio. Então, eu vou fazer isso. E depois a gente ainda vem com uma luzinha clara aqui, tá? Depois que isso aqui secar bem. Ó. Então, essa é uma forma de fazer a nossa cenourinha. Certo? Vou olhar os comentários antes da gente continuar, se não acumula muito aqui. Nilce, boa noite. Seja bem-vinda. A Inês falou que vai ficar lindo. O vizinho chegou, vocês tinham notado. Obrigada, Mariartes. Falou que gosta muito das lives. Eu gosto que vocês saiam das lives e saibam fazer, gente. Por isso eu explico tudo mesmo. Boa noite, Ângela. Seja bem-vinda. A Rosinha achou lindo estêncil de coração. A Rô tá perguntando se pode ser a Chalk na cenoura. Pode. Uso o laranja marroquina e o tamarindo, que vai dar super certo. Dória, boa noite. Dani Rezende, boa noite. E a Maria Elizabeth compartilhou no Face. Obrigada, viu? Muito obrigada. Ajuda bastante esses compartilhamentos aí de vocês. Gente, aqui tem algumas coisas que a gente pode elaborar mais. Por exemplo, aqui tem as ranhuras, que a gente pode fazer uma sombrinha. Eu vou deixar pra depois. Que daí a gente faz tudo com o mesmo pincel. E a gente pode trabalhar um pouco de luz aqui também nas nossas cenouras. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer esse... Esse... Esse matinho, esse matinho é ótimo, né? As folhinhas da cenoura, tá? Hidratar bem meu pincel. Pra fazer as folhinhas, eu vou utilizar o verde pistache, tá? Então, é o novo verde pistache da Trucolor. Teve uma pequena alteração de tonalidade aí. Muito pouca, mas teve. Uma atualização de cor, tá? Mas, esse verde pistache, ele é ótimo. Porque ele é um verde que não é muito escuro. Então, ele vai dar uma boa... Um bom contraste aí com o laranja, ó. Mesma coisa, gente, ó. De dentro pra fora. Pra gente não perder aí esse recorte do laser, né? Pra não borrar. Pintar a pliquezinha é uma delícia. A gente só tem que ter paciência com esses contorninhos. Com essas... Com esses detalhes. Olha lá. Já tem uma cenourinha, né? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Fazer rapidinho. Pintaremos os três. As três folhinhas. Seca. Mais uma demora, tá? Então, bem tranquilo de fazer também. Se você quiser parar por aqui... Ah, mas eu não quero fazer sombreado. Não vou fazer outros detalhes. Você pode parar por aqui. Não tem problema nenhum. É uma cenourinha, tá? Embora talvez menos detalhada. Mas... Já dá pra perceber e saber que é uma cenoura. Olha lá. Tá? Bem bonitinho. Então, agora vamos secar. Obrigada, Cris. Oi, Dora. Boa noite. Tudo bem. Graças a Deus. Cristiane, eu não pinto. Porque todos os meus projetos são envelhecidos... Envelhecidos com bastante acabamento e detalhe de gel envelhecedor ou pátinas escuras. Então, isso aqui pra mim é o que faz o contraste da cor, tá? E é o que mantém o estilo rústico da peça. Então, eu não pinto, tá? Mas olha, gente, como tudo depende. Eu fiz um quadro pra Júlia, que é irmã, né? Pra sobrinha de uma amiga minha. A irmã dela vai ganhar neném. Uma menininha. E ela pediu um tema tropical de pintura... Assim, o quarto é pintura orgânica, o papel de parede com tons pastel. Bem diferente, sabe? As folhas, tudo tom pastel. E aí, ela me pediu um quadro de maternidade que fosse combinando com o quartinho, né? Então, aí eu tive que fazer as folhinhas, as folhagens, todas em tom pastel. Só que era pra um neném, né? Então, essa borda aqui, ó, não ia combinar pra neném. Aí, o que que eu fiz? Aí, nesse caso, eu pintei, tá? Mas quem resolver pintar, já fique ciente que dá um baita de um trabalho. Mas é possível pintar, tem que selar. Normalmente, eu selo com goma laca, que eu gosto bastante. Pra não vazar essa folhagem do laser, né? E aí, depois que eu selei, aí a gente faz várias de mãos até cobertura, tá? Ó, gente, a diferença, né? De você usar a PVA, ó. Ainda vai precisar mais uma camadinha, tá? Normalmente, a acrílica e a chalk, elas vão cobrir bem mais rápido, tá? Então, aqui eu usei a PVA, mas aí requer, às vezes, uma de mão a mais. E ela tem que tá bem preenchida, senão depois a gente fica enxergando aquelas manchas da pintura no MDF, né? Então, é importante que esteja bem preenchidinha, tá? Então, eu vou fazer isso e a gente vai separar também essa daqui, deixar ela secar bem, pra gente fazer os outros detalhes daí. E aí, agora a gente vai fazer os nossos ovinhos, que tem três ovinhos pra gente fazer. Vamos fazer de um jeito bem fácil também, que vocês podem usar em outros projetos. Essa técnica, né? Uma estamparia. Ó, gente, pintadinho, certo? Oi, Nancy, boa noite, seja bem-vinda. Imagina, não se preocupa com isso, não. Boa noite, Dilma. A Silvia diz que compra anacacos e adora as peças. Obrigada pelo feedback. A Dilma chegou agora. Eliana, boa noite. Então, vamos lá. Gente, aqui, vamos pintar esse Feliz Páscoa. Eu vou pintar com o rolinho. A gente vai fazer uma técnica bem legal de destacar aqui essas letras. Bem simples também, ó. Feliz Páscoa. Prendendo com a fita crepe fica mais confortável pra gente trabalhar, né? Que o aplique não fica dançando, suja menos a mesa. Então, mais tranquilo. Então, aqui, aqui. E agora nós vamos colocar uma tinta aqui, que eu separei, na cor cinza granito, tá? Vou usar a Schalke cinza granito. Esse é um dos lançamentos de cinza que a True Colors fez na Mega, com várias cores de Schalke, né? Num tom cinza, fazendo um degradê de cinza, preto e branco aí, que ficou muito legal. E aí, rolinho. E a gente vai pintar tudo com o rolinho. Trabalha bem essa tinta na bandeja. Pra gente não ter tinta sobrando no rolinho, né? Pra que também a gente não transborde e não suje o laser, tá? E vamos pintar tudo com esses cinzinhos aqui. Dessa forma. Dessa forma aqui. Então, a gente já vê que com a Schalke, né, gente? A cobertura já é outra coisa, ó. Na verdade, já fica sempre na primeira de mão, praticamente, já fica coberto. Difícil a cor que não fique. Vou secar. E mais uma, tá? Pra evitar aí que, às vezes, qualquer manchinha que fique, alguma transparência, fica bem fechadinha, tá? E agora, gente, a gente vai fazer... De uma forma bem simples, uma luz nessa palavra. É muito legal quando a gente faz estêncil com as letras gordinhas, ou quando a gente usa um recorte como esse, onde as letras são gordinhas. Porque aí a gente pode trabalhar bem tranquilo. Vocês podem usar um pincel de cerdas durinhas. Deixa eu ver se eu tenho aqui menor, que ele não pode ser muito grande. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu tiver um pincel de cerdas bem durinhas, tá? E a gente vai fazer com a tinta... Qual foi que eu separei aqui? A branca mesmo. É... Branco real. Com a Schalke branco real, porque ela é bem branquinha, tá? Mas pode ser Schalke acrílica, pode ser PVA. A gente vai pegar um pouquinho lá. Tira bem o excesso. E a gente vai deixar quando estiver bem sequinha, assim, a tinta, ó. Aqui, que não esteja molhada, tá? E aí, a gente vai fazendo, ó. Por que que tem que ser estreitinho? A gente vai deixar esse pincel bem em pé, ó. Bem em pezinho. E a gente vai fazer forçando um pouquinho aqui no meio, ó. Isso vai trazer uma luz na nossa palavrinha, olha lá. Tão vendo lá? E eu vou fazer isso em várias partes gordinhas aqui, onde eu quero dar um destaque, tá? É um trabalhinho de paciência, porque a gente vai ter que ir fazendo pedacinho por pedacinho, tá? Então... Também a gente não faz muito. A gente faz, assim, em alguns pontos estratégicos, ó. Aqui é circular. Então, a gente vai fazer só nessa parte mais de cima, nessa parte mais de baixo, ó. Esse pincel tá muito molhinho, deixa eu pegar o outro. Tem um mais durinho aqui. Isso aqui é ótimo, esses pincéis bem velhinhos que a gente tem, tá? Ó. A gente vai acompanhando a caligrafia da letra, tá? Olhem lá que simples e que efeito bacana que a gente vai tendo, tá? Eu já mostro direitinho pra vocês, de pertinho aí. Praticamente não tem produto no meu pincel. Então, eu posso esfregar sem medo, que eu não vou fazer uma borradeira, tá? A Pati diz que já não tem tanta live como na pandemia, que ela tem saudades das lives da True Colors. Aí as empresas acabaram diminuindo, algumas voltaram a investir no presencial, né? Então, aí acaba que cada uma tem as suas estratégias de divulgação, digamos assim, né? Do material. E eu não sei como vai ficar a programação da True Colors ainda. Mas assim que eu souber de alguma coisa, eu já falo pra vocês, tá? Então, aqui. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Olha lá como fica com esse efeito super bacana. O efeito de luz, na verdade, a Cristiane até fez uma pergunta super bacana aqui. A gente faz o branco, eu faço o branco normalmente quando eu quero bastante contraste com cores muito escuras, tá? Preto, cinza, até o marrom, o azul marinho, bordô. Mas quando você quer um efeito de muito contraste, de muita luz. Mas você não precisa fazer só o branco, tá? Uma cor que você pode fazer também é um tom sobre tom. Então, por exemplo, aqui eu poderia estar fazendo com cinza mais claro, que daria certo. Se você estiver fazendo com bordô, você pode fazer com rosinha. Olha que bonito o P, porque ele é bem gordinho, tá? Então, ele dá muito bacana aqui pra fazer. E não tem segredo, tá, gente? Não precisam ficar se preocupando assim, ai, mas e a luz e sombra? Não. Só façam, vão fazendo os detalhes, porque é uma peça decorativa. Então, é só pra ressaltar alguns pontos gordinhos aqui da luz, tá? Se a gente estivesse trabalhando aqui com uma peça totalmente em pintura country e tal, daí a gente teria que se preocupar mais com essa questão, tá? Mas dá pra fazer bem tranquilo aqui, só seguindo assim a silhueta da letra mesmo. Ó, pouquinho que a gente tá conversando aqui, já tá praticamente pronto. Vou dar uma dica aqui pra vocês também, que vocês podem fazer, quem gosta de sombreado, quem trabalha com chanfrado, se quiser, pode fazer as divisões sombreadas das letras, tá? Separando as letras. Eu já fiz live aqui que eu ensinei a fazer faz bastante tempo, mas eu já fiz, tá? Isso aqui tá pronto já. Vou tirar daqui pra mostrar melhor pra vocês. Olha, gente, fica bem bonitinho. E depois, se em algum ponto vocês quiserem ressaltar essa incidência de luz, é só pegar um pincel branquinho e fazer mais marcadinho alguns pontos, tá? Fica legal também. Depois, quando eu for fazer a montagem ou quando eu for fazer as fotos, daí eu faço pra vocês verem. Aqui, agora vamos para os ovinhos. Nem vou guardar essas fitas, porque elas já estão desgrudando. Vou fazer três anéis de fita. E vamos pintar bem rapidinho esses ovinhos. Vocês viram que esses ovinhos estão cortados, né? É porque, na verdade, a gente tem duas formas que a gente pode montar essa guirlanda, né? Essa guirlanda, essa placa. Uma é com os ovinhos saindo da placa, bem rente na lateral, por isso que eles estão cortados. E outra com eles empilhadinhos, como se esses daqui tivessem encostados no chão, tá? Então, dá pra fazer das duas maneiras. Aqui, gente, eu vou utilizar a chalk. Ó, as cenourinhas já estão aqui com a tinta laranja, que ficou mais intensa aqui no cantinho. Deixa eu colocar isso aqui pra lavar. Aproveitando que eu tô com o branco aqui, quero só mostrar uma coisa pra vocês. A gente pode aqui também, ó, escolher um lado e esfregar um pouquinho do branco, fazendo uma luz numa lateral da cenourinha, tá? Ó, tá? Então, a gente esfrega, tem que ir esfregando aqui. Por isso tem que ter apoio, senão fica ruim. E a gente faz aqui uma luzinha. É normal que o branco do pincel, da tinta, acabe se misturando com um pouco do laranja, tá? Não tem problema. Não tem problema. Ó, mais marcadinho. E aqui na última. Então, são detalhezinhos que a gente pode fazer, que vai acrescentando aí nos nossos projetos, tá? Coisas simples, na verdade, ó. Já vão dando esse efeito. Certo? Um detalhezinho a mais. Boa noite, Vera. Seja bem-vinda. A Cris ficou legal, a Maria Artes também. Karina, querida, não esqueci de você, tá? Sobre as peças. Eu só emendei o carnaval e agora eu tô pondo um dia toda essa semana. A Anamélia, a Rô, gostaram? A Nilce, tudo delicado. Que bom. Vocês vão ver os ovinhos agora, que também vão ficar bem bonitinhos. Gente, coloquei aqui os ovinhos. Eu escolhi uma Restauro Schalke, que é nova também. Que é a Azul Miozotes, tá? Restauro Schalke nova. Foi lançamento também na Mega. Não precisa ser exatamente esse azul, não precisa ser exatamente a Schalke, tá? Vocês podem usar tranquilamente aí uma acrílica ou uma PVA, como eu já falei. Vou só pegar um pincelzinho aqui. Eu não vou ficar gastando um monte de rolinho. Então, eu vou usar pincel, que é rapidinho pra cobertura dessa tinta aqui. Pincel hidratado. E vamos pra nossa peça. Pintura simples, tá, gente? Sem segredo nenhum, ó. Dentro pra fora. Como estamos tratando de uma tinta Schalke, cobertura super rápida. Duas de mãos é o suficiente. Prontinho. Prontinho. Oi, Luciane, boa noite. Adriana, esqueci, esse azul é lindo. Eu também amei esse azul, viu? Uma lixadinha pra deixar tudo bem nivelado. Segunda de mão. E só. Já tá pintadinho, tá? Quero só tirar uma bolinha que tá aqui. Evitar sujar as laterais, tá, gente? Pra gente não ter que fazer mil retoques, né? Vou lavar, que eu vou usar esse mesmo pincel. Agora, vou fazer o outro de rosa. Como eu vou trabalhar com muito branco, fende no coelhinho, eu vou trabalhar também os ovinhos em cores mais delicadas. Porque daí o contraste vai ficar por conta aí das cenourinhas e da palavra pelos Páscoa, tá? Então, eu vou trabalhar mais tons, mais pastel mesmo. A Páscoa tem muito de tom pastel, tá? Muitos projetos que a gente vê aí são nesse tonzinho mais claro. Quero só soltar bem que esse pincel tá... Os meus pincéis, como não tá tendo muita live, esses que ficam aqui, que não são os que eu tô usando direto, eles ficam super ressecadinhos. Escolhe um ovinho. Pinta. Primeira de mão de fundo, dentro pra fora, uma camada bem fininha de tinta. Pra que a gente tenha um bom acabamento, a pintura não fique marcada, tá? Vamos secar e mais uma já é o suficiente também. A Rosinha falou, Rosinha falou azul maravilhoso e o cinza também. A Nilce falou que eu tô muito quietinha hoje. Tô sem a Adri hoje também, aí eu tô com um olho no peixe e outro no gato, sabe como? Então, vamos lá. Então, aqui ó, gente, mais uma. Dá uma olhada, porque o rosa é um tom mais clarinho. Às vezes, esse rosa, ele pode ficar transparente se a gente fizer uma camada muito fininha, tá? Não é comum ficar na Schalke, né? A Schalke com duas de mãos aí é pra tá tudo bem coberto. Mas sempre observa pra ver se não é preciso mais uma. Então, já vou lavar o pincelzinho também. Tá me achando quietinha, né, Nilce? Josélia, onde que eu usei o azul? Eu usei no ovinho. E o cinza que eu usei foi o cinza grafite, granito. Ah, gente, mas foi bom falar grafite, tá? É o cinza granito da Schalke, mas é o mesmo cinza, o mesmo tom de cinza grafite na PVA, tá? Karina diz que vê, pintando é tão gostoso, traz uma paz. Ai, obrigada, obrigada. Vai sair muito material legal pra vocês, tá, gente? Eu gravei ontem um passo a passo pra True Colors. Um mini palette fofíssimo, fofíssimo. Vocês vão adorar, com resclagem. Tem mais uma aula, vocês viram a aula da WT Art, gente? Ai, eu não mostrei a bandeja, eu sabia que tava faltando alguma coisa. Eu já já vou mostrar a bandeja pra vocês. Saiu uma aula no YouTube da WT Art, depois vocês olham lá no meu perfil do Instagram, que tá a chamadinha lá pra live, tá? Tá no YouTube da WT Art, é um material que eu fiz pra eles. Vai sair mais uma live da WT Art e mais dois passo a passo, sendo um de Páscoa, tá? Já tô trabalhando neles. Aí a gente já vai ter mais conteúdo, aí vai ter mais divulgação. Gente, tô usando o verde nilo, tá? Vocês sabem que é uma queridíssima minha, da linha Schalke. E olhem que lindo que vai ficar essas três cores em combinação aqui. Sentiu falta da Adri? É, a Adri é toda animada, né? A Adri bagunça o coreto, eu falo pra ela. E, gente, ela é daquele jeitão na vida real mesmo. Ela chega aqui, ela já chega barulhenta, gritando com as crianças, as crianças dando gargalhada com ela, e já começa aquela agitação, aquela bagunça. É muito engraçado que a gente se dá super bem, mas o que eu tenho de tranquila e calma, ela tem de ligado no 220, mega agitada. Muito engraçado isso. Ó, segunda de mão prontinha. Ai, Cris, obrigada. Obrigada, viu? Ó, aqui eu vou ter que passar uma listinha. Ficou marcadinha, tá? Mas é coisa rápida da gente resolver. Melhor resolver na hora do que depois a gente ficar com um acabamento ruim, né? Ó, Paty, não é o trem, tá? É a coleta de lixo reciclável. Só pra você não confundir. Lilian, é o miozote, sim. É o azul miozote. Gente, olha que combinação fofa. Salvem essa combinação. Isso aqui serve quando vocês querem fazer trabalhos delicadinhos, tom pastel. Pra trabalhos de Páscoa fica muito fofo. A Josélia tá aqui comigo, ano passado, a Edith, que é amiga da Josélia e é minha aluna presencial também, ela fez nesses tons uma placa de Páscoa tão lindo, tão lindo. Super combina, tá? A Maria Artes falou das cores, que são delicadas, que ela tá gostando. A Lilian perguntou do azul, é o azul miozotes. Tá certinho. Boa noite, Delma. A Cris achou a caixa linda demais. Paty, claro, azul, né? Ai, gente. A Maria Elizabeth diz que tá fazendo uma árvore de Páscoa com ovinhos, tá encantada com as técnicas, tá aprendendo. E isso, adapta pros seus outros projetos também, tá, gente? Vocês podem adaptar. Gente, o que que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui uma técnica que eu faço muito, que vocês adoram, que é a estamparia, tá? Que é uma forma rápida da gente fazer um efeito, um acabamento aqui nessa peça. Aqui, a gente poderia ter pintado, vou dar umas dicas a mais pra vocês. Pra se vocês comprarem o kit e quiserem trabalhar, poderia ter pintado de branco, fazer uma decupagem com retalhinhos de guardanapo, também poderia. Poderia ter pintado de branco, fazer um esponjadinho só colorido, pra ficar uma base mais clara, também dava. Tem várias opções do que dá pra gente trabalhar aqui, papel de scrap, muita coisa. Eu vou usar esse estêncil, gente, este lindão xodó da minha linha, lançamento da coleção Memórias Vintage. O código dele é STE383. Alguém coloca aí pra mim, faz favor? STE383. Vou pegar o meu branco, acrílica, chalk, PVA, qualquer branco, então, tiro o excesso e a gente vai fazer uma estamparia. Ah, mas vou fazer como? Porque o estêncil não cabe nenhum nos ovinhos. Não, não cabe, a gente vai simplesmente estampar como se fosse um tecido que revestiu ali, a gente vai cortar em volta e vai ficar estampadinho, tá? Posiciono o estêncil lá. Pincel em pé, movimentos circulares, aquela velha sabatina do estêncil, vocês já sabem. Pincel sequinho. Pouca tinta no pincel, sempre retiro o excesso no papel toalha. Ó. Vamos ver se é o suficiente? Já aparece bem, é o suficiente. E olha lá o meu ovinho já com estampadinho, tá? No rio tá caindo chuva. Aonde o senhor True Colors tirou esse nome grego? Não vamos falar sobre isso, né, Paty? Não vamos falar sobre isso porque os nomes mais inusitados estão na True Colors. Ó, aqui a gente pode escolher uma outra parte do estêncil. Aqui é tudo criativo, Paty, até o nome do negócio. Tiramos bem o excesso, escolhemos outra parte pra fazer o ovinho azul. Mesmo processo. Gente, nada difícil até agora, hein? Tudo coisa que vocês já sabem. Técnicas simples, ó. Pra quem for fazer esse palette de fundo aí, se quiser pode fazer um craquelado de PVA, rústico. Também ficaria bom no lugar da pátina provençal. Olha lá, gente, que lindinho que vai ficando. E agora eu vou escolher mais um pedacinho pra fazer aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver qual. Esse aqui, ó. Bem do comecinho aqui. Tirar bem pra não vazar. E vamos lá. Então, vocês viram que a gente não precisa necessariamente... Ai, mas eu não tenho um estêncil que sirva. Gente, se é estamparia, se é uma coisa que não tem problema de ficar de ponta cabeça... Ah, mas vai ficar de cabeça pra baixo. Sim, mas isso aqui é arabesco, não tem problema nenhum. Pode fazer tranquilo. O problema é quando a gente vai fazer alguma coisa e fica invertido. Ó, bem aqui eu achei que ficou vaziozinho. Bota lá um detalhezinho qualquer, ó. E pronto, já não tá mais vazio. Olha que fofo. Certo? Esse aqui também já tá pronto. Já dá pra gente reservar. Pra gente usar daqui a pouquinho. Então, vamos lá. O que que eu quero falar da cenourinha aqui pra vocês? Olha que eu consegui sujar de branquinho aqui. Falar da cenourinha. Gente... Vou virar minha bandeja. Vou dar só uma introduçãozinha rápida. Deixa eu ver se eu tô com os meus pincéis chanfrados aqui. Vou hidratar meu pincelzinho chanfrado. Pra quem não conhece, o pincel chanfrado é esse, com esse corte aqui, ó. Começa com uns pelinhos ou cerdas mais curtas e vai ficando mais longas. Ele é pontudinho assim. Justamente porque nessa ponta a gente carrega com a tinta. E essa parte de trás a gente não carrega com a tinta, ela vai ficar só com a água, tá? Então, tem várias formas, gente, de fazer sombreado, tá? Mas não necessariamente existe uma forma, só uma forma tá correta. Existe muito mais a forma como você se adapta do que dizer que existe uma forma correta da gente fazer isso, tá? Essa sombra. O que que é o básico que vocês têm que saber? Por exemplo, desde o comecinho eu aprendi assim. Colocar a água no pincel, tirar o excesso... Ó, a primeira vez que eu aprendi. Eu aprendi a colocar a água no pincel, tirar o excesso no pano... Depois, abrir aqui a sombra e passar pra peça. Passado um tempo, eu aprendi de outro jeito. Que não era pra tirar a água no pano, só tira no tanquinho e vai direto pra peça. Depois, aprendi de outro jeito. Que não põe o pincel na água. Você vai encostar e umedecer o pincel num pano úmido ou num papel toalha úmido aqui numa bandeja, tá? Que isso foi a última professora, assim, que eu vi fazendo numa convenção de pintura decorativa lá no Rio de Janeiro. Então, assim, tem inúmeras maneiras de fazer. Qual que é a chave dessa técnica? É a água, tá? Então, se o pincel tiver muito seco, vocês não vão ter o degradê e vai só riscar a minha peça sem ter o degradê. Se tiver muito molhado, a água vai fazer um rio, vai molhar tudo ali o meu fundo e não vai fazer o degradêzinho da cor. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender esse ponto da água. Então, aqui eu vou mergulhar só, tô mergulhando o meu pincel aqui na água, ó, e só vou encostar aqui na beirada do tanque, tirando o excesso. Ele tá bem molhado, bem molhadinho. Eu posso vir e só encostar rapidamente no pano pra não ficar muito molhado. E pra fazer o sombrado, eu escolhi essa PVA verde floresta, que é bem escurinha. Vocês têm que sentir o ponto também, tá? Vou pegar lá na pontinha, olhem só o quanto eu peguei, gente. Vou pegar aqui na pontinha, ó, o verde. E agora, com o pincel em pé, assim, olhem lá, assim, tá? A gente vai abrindo essa sombra, ó. Eu vou indo e vindo, olhem como ela ficou fininha. Olhem como ficou fininha. Porque eu peguei uma quantidade super pequena. Agora, se eu molhar, tiro de novo o meu excesso aqui. Pego uma quantidade já maior. Olha lá, ela já vai aparecer mais, tá? Então, vamos testar aqui na peça. A gente vem com a ponta que está a tinta, a pontinha que está a tinta, com o pincel em pé, ó, acompanhando o desenho da minha peça. De preferência, sem parar, porque se eu fico parando, eu começo a frear. Então, ó, a gente pode até insistir num lugarzinho ali que não foi, que não tá legal. Mas, depois, a gente vem de uma vez só, uniformizando, ó. Certo? E aí, eu vou ter um sombreadinho. Nesse caso, como eu peguei uma quantidade pequena de tinta, eu vou ter um sombreado estreitinho, tá? Por que que eu fiz estreitinho? Também, porque eu tô trabalhando uma cenoura que é super pequenininha. Então, se eu fizer um sombreado largão, vai tomar conta de metade aqui do meu... Da minha folhinha, tá? Então, a gente faz mais delicadinho, certo? Então, ó, a gente pode reforçar depois. E digamos que eu tenha feito aqui, poxa, ficou super largo, tá marcado. Então, vem só com água limpa e pode tirar esse excesso, tá? Ó, a gente tira o excesso. O que não pode é ter medo de tentar. A Kátia, não sei se ela tá aqui ainda, a Kátia fez aula... A Kátia do Rio fez aula presencial comigo. E ela tentou aqui. Achou difícil? Achou, porque foi um primeiro, assim, contato dela, né? Mas, viu também que é treino, né? É treino que a gente faz. E é importante sempre a gente ter aqui, ó, um azulejo. Eu tô fazendo na bandejinha, mas o mais correto é a gente ter um azulejo pra gente fazer essa abertura ali da tinta, tá? Depois eu vou trabalhar outros projetos com vocês que eu vou poder explicar melhor. Mas aqui é só pra vocês não perderem esse detalhezinho. Eu vou secar e vou fazer a parte aqui de baixo, tá? Daí a cenourinha já fica pronta. Então, gente, olha só. Tá? Ela já tá com a sombrinha ali flotada. Vou pegar a tinta que eu tô aqui, só pra fazer ali a voltinha. Eu vou pegar a Café do Brasil, tá? Pra gente só fazer o acabamento da cenourinha ali. Hoje é só uma mostrinha, é só uma dica pra vocês irem familiarizando. Se vocês quiserem realmente a aula mais completinha, vocês me falam. Eu tento incluir nas outras lives, ó. Aqui é a mesma coisa, peguei um marronzinho e vou fazendo aqui, ó. Ficou bem clarinho, eu peguei muito pouco. Vou pegar um pouco mais e vamos abrir de novo. Se o pincel começa a abrir, gente, o pelo, ó, começa a marcar, significa que eu tô com pouca água no pincel, tá? Então, tá na hora de repor a minha água aqui, ó. Significa que eu tô com muito pouca água, daí ele começa a abrir. Quando a gente trabalha com pintura country mesmo e outros tipos de pintura, uma das coisas que a gente faz não é essa sombra só uma vez, tá? A gente faz uma sombra bem larga, mais aguada, uma ou duas sombras intermediárias, mais estreitas. E no final, sim, uma sombra bem escura, bem estreitinha, que vai ressaltar aí o meu contorno. Então, olha lá. Certo? A Nilce falou que o site foi hackeado. Ai, gente, é complicado. Esse negócio de coisa hackeada não tá fácil. Eles estão abusando demais. Olha a Kátia fazendo mimimi, gente. Cês tão vendo o que ela falou? Estou tentando até hoje. Acho muito bom, Kátia. Tem que praticar. Tem que praticar, meu povo. Então, olha, gente. Olha como ela dá uma profundidade ali com a luz. Olha que bonitinho que fica. Daria pra elaborar muito mais essa cenourinha, tá? Dá pra deixar ela uma cenoura realista, se quiser. Mas não tem necessidade. É só uma placa decorativa de páscoa, então, a gente pode fazer de um jeito mais prático também. Prof. Silvana, não vi. Depois eu vou ver, tá? Não vi mesmo. Eu não entrei muito. Ontem até a Pathy falou comigo e eu falei pra Pathy. Perguntei aí pra Pathy. Era quase uns horas da noite. Eu falei, nem peguei o celular hoje. Acabei de parar porque eu tava fazendo faxina. Tava limpando a casa ontem. Nosso coelhinho tá seco. Dou um jatinho sempre só pra ter certeza. Olhem que fofinho! Não ficou uma graça, gente? O que que eu vou fazer agora? Bem simples. Cobri tudo com PVA... Com Schalke Fendi. Tem o PVA Fendi também. Se preferirem. A Jô disse que na aula presencial dela agora... Ela vai fazer só sombra... Igual treino de caligrafia. Isso aí, Jô. Onde já se viu? Deixar uma técnica te vencer. Gostou, Rô? Simplinha, mas muito fofinha. Tem seu valor, né? Uma cenourinha trabalhadinha. A Darlete diz que o chanfrado ainda mata ela. Não consegue acertar a quantidade de água no pincel. As cerdas ficam adertas. É treino, viu? É treino. Você vai ver que encostou na peça, tá com muita água. Você já tem que entender que tem que retirar aquele excesso. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Mas não é uma coisa que acontece, assim, muito rápido, né? Pra pegar essa quantidade certinha. Rolinho, gente, pra facilitar. De dentro pra fora. Pra evitar sujar aqui o nosso... O nosso laser. Então, aqui. Quero ver, pessoal, se amanhã eu coloco um post no blog. Fazer um resuminho de fevereiro. Quando eu vou deixar todos os links juntos do que foi feito em fevereiro, tá? E eu deixo lá no blog também pra vocês. Eu reativei o canal do Telegram, mas não é aquele antigo, é um novo. O canal novo é a Artes Thaís Rocha. Quem não tá no Telegram, entra lá. Que eu também tô colocando lá as listas de material, tudo certinho. Ó, gente, digamos que você não queira fazer textura, não quero pintar. Você pode colocar um papel, tá? Estampar o coelhinho com um guardanapo, certo? Vou secar meu toelho. E agora, vou pegar uma lixa. Cadê? Uma lixa média, que é uma P400, 360-400, que não vai arranhar o meu projeto, tá? A Jô tá perguntando uma coisa que muita gente pergunta, tá? Qual o melhor tamanho do pincel pra sombra? Eu acostumei a usar um pincel de tamanho médio, que na verdade é de tamanho maior, que é o 16. Com o 16, eu consigo fazer das menores peças as maiores, mas às vezes, apliques muito pequenininhos, pra quem não tem facilidade, pra quem se bate muito, eu recomendo um 12 ou um 10, tá? Porque com ele, você pegando só na pontinha, dá certo. E o que que acontece se eu pegar um pincel muito pequenininho? Ele retém pouca água, e muitas vezes você não consegue fazer numa distância maior o sombreado, porque a água seca antes de acabar, tá? Então, eu acho que um como esse que eu tô aqui, um tamanho 12, um tamanho 10, é o suficiente pra fazer boa parte dos apliques médios. Agora, se você vai sombrear um pallet grandão, você vai ter que pegar aí um 18, um 20, pra fazer uma sombra larga proporcional, tá? A Mariá disse que apanhou muito pra fazer o sombreado, a Nilce tá gostando da aula, a Kátia tá apanhando ainda. Não, Kátia, fé, fé. Rose, não pode ter medo, tem que arriscar e tem que fazer. Rô, essa cor fende é uma das cores mais elegantes, eu acho. Ó, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Tô dando uma lixada só para acabamento, tá? E automaticamente, claro, que vai destacar os meus coraçõezinhos. Já vou mostrar de perto aí pra vocês. Só que eu quero esse coelhinho bem suavezinho, olha lá. Tá? Eu quero marcar um pouquinho mais esses corações e quero esse coelhinho um pouquinho mais claro. Então, eu vou pegar a minha tinta branca aqui, que é o branco real. Vou colocar um pouquinho só aqui no cantinho, não precisa mais que isso. Vou pegar um pincel de cerdas bem duras, a gente vai fazer uma patinazinha seca, só pra marcar esses corações, tá? Carreguei com um mínimo de tinta, daquele jeitinho, tiramos todo o excesso, e aí a gente vem pro coelho, ó. O que que vai acontecer se eu fizer com a mão bem leve? A pátina vai ficar mais nos corações. Ela vai pegar um pouquinho o fundo, e a ideia é que pegue mesmo pra suavizar um pouquinho essa pintura. Mas, olhem a diferença. Aqui na orelha que eu não fiz, e olhem como aqui destacou bem os coraçõezinhos, tá? Então, aqui, ó. Assim, e daí eu vou cruzar. É um varredinho, tá? Como é muito pouco, vocês podem perceber que eu nem precisei recarregar o pincel. É só o que eu tô esfregando aqui, ó. Com o que já tá, tá? Ó, se quiserem fazer um pouco de luz aqui, ó, pra dar um destaque em algumas partes de luz no coelhinho, é só a gente esfregar com o pincel um pouco mais marcado, ó. Aqui. Aqui. No peito do coelhinho. Vamos fazer um pouquinho aqui, ó. Eu tô esfregando com o pincel deitado, ó. Vamos fazer um... Um brilho nesse rabinho. Ó. Olha aí, gente. Bem fácil, não é? Não é bem fácil. Nosso coelho está pronto. E agora, o que que falta? Falta o nosso pallet, né? Pra gente encerrar. Então, vamos lá. Vamos ver se ele está seco. Olha que beleza. Ó, o toque já está seco. Agora sim, vou dar uma selada com o secador frio, pra gente começar a mexer com ele, tá? Então, vou regular o secador aqui, ó, pra frio. Ó. 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 Tudo seco. Na verdade, já estava, tá? Mas eu sempre gosto dessa precaução. Ahn... Que bom que vocês estão gostando da aula, gente. A Rose disse que tem muito medo. Já tinha visto esse. A Pathy perguntando se eu tô sem ajudante em casa. Gente, eu tô sem diarista há um ano que eu tô sem diarista. Sem ninguém pra me ajudar. Nem nada. E aí, até que eu me viro bem porque minha casa não é gigantesca, assim. Não é pequena, mas também não é gigante. E aqui todo mundo anda na linha, né? Porque senão eu dou uns surtos aqui. Então, cada um tem sua parte, todo mundo ajuda. Mas o serviço pesado é mais difícil. Aí agora eu tô vendo uma empresa que vai mandar uma pessoa pra mim pra fazer o pesadão. Vidro, que eu não tenho condições de fazer agora. Umas outras coisas mais puxadas, assim, sabe? Mas o diário, a rotina do dia-a-dia não me incomoda. Essa eu até dou conta. Só odeio passar roupa. Gente, odeio passar roupa. A Givanilda falou que tá ficando um charme. Obrigada. Rô, que bom. Se não vocês ficam falando, olha o simples da prof. Ó, a Rose Ferrari também que apanha com o pincel. Gente, agora, presta atenção, presta atenção. Lixa 220, essa aqui é uma lixinha da Condor P220. E por que que eu peguei uma 220? Pra facilitar esse arranhar aqui. Pra facilitar esse tirar, tá? A tinta. Se eu usar uma lixa muito fina, eu vou ficar 200 horas aqui esfregando a peça. Então, eu vou usar uma lixa mais grossinha. Como tá com bastante parafina da vela, vocês vão ver que vai sair com facilidade. Mas, mesmo assim, sempre a gente testa, ó, num cantinho, pra sentir o peso da mão, ó. Pra ver quanto tá saindo. Ó, eu quase nem encostei. Tá? Aqui, vocês vão perceber que com a vela não fica o mesmo padrão de desgaste do que com a cera. São padrões diferentes. E a gente também aqui que regula o quanto a gente quer expor. Então, vamos lá. Ó. Vou forçar as canaletinhas primeiro. Olha, gente. Que marcação bonitinha que vai ficando. Vou aumentar a fila. Eu odeio passar roupa. Gente, eu vou falar pra vocês o que que eu faço. Na verdade, eu lavo a roupa. Isso sou eu, sempre faço. Tenho dias da semana, cada dia eu lavo uma coisa, porque eu odeio ficar acumulando. Aí, ponho a roupa pra secar. Quando a roupa está quase seca, tipo, faltando um sustinho, eu coloco na secadora 15 minutos. E dali, ela fica e já fica pronta, dali ela vai dobrada pro guarda-roupa. Isso super funciona. Com camiseta, com pijama, com camisola, com moletom. Só que o bonito do meu marido, ele trabalha de calça social e camisa. E com camisa isso não funciona. Camisa tem que passar, né? E aí, é isso. Não tem choro. Mas eu faço essa falcatrua pra não ter tanta roupa pra passar. Comparativamente, desde que eu comecei a fazer, não aumentou a energia elétrica. Porque a energia elétrica que eu gastaria com ferro, eu faço um meio ciclo ali da secadora de roupa. Gente, olha como é diferente o acabamento de uma pátina de vela pra pátina de cera, tá? Isso aqui é o padrão que eu quero. Eu vou fazer na peça toda agora, tá? A lixa vai cansando, tá? Ela vai retirando, ela vai ficando suja. Eu vou usar esse pedacinho e esse. E aí, essa lixa já tem que ser descartada. Senão, ela começa a formar grumos aqui e manchar a pintura. Ó, o pessoal falando da roupa. A Paty odeia passar, comprou tudo sintético. Então, e aqui eu já sou bem assim. Gente, eu sou a pessoa mais... Olha, eu vou comprar uma roupa. Se eu vejo que é algodão, aqueles algodão de camisa. Se eu vejo que é linda. Se eu pego na roupa, ela tá com cara de amassada, mas eu posso amar. Pode tá a promoção que for, não compra. Eu só compro roupa de algodão, malha e sintético. Ou coisas que eu sei que no menor susto elas estão passadas. Que eu não vou ficar morrendo pra passar. Esse é o meu jeitinho prático de ser. Ó, tem só mais um pedacinho aqui que vai dar pra passar. Muitas vezes, gente, eu acho esse provençal aqui com mais cara de ripa mesmo do que de cera, tá? São formas diferentes, né? Olha que lindo que vai ficando. A Sandra falou que não passa mais, que estende no varal bem arrumadinho. Não, eu estendo também. Mas as camisas, minha filha... Essas não dou conta. Duas calças que meu marido tem aqui, meu Jesus. Olha a Givanilda. Givanilda, ama passar roupa. Givanilda, eu vou mandar estudar você. Eu coloco, Pathy, as camisas. Elas secam no varal. Depois eu dou ainda um giro na secadora, mas... É... Tem que passar. Tem jeito, não. Agora, unicórme, roupa, pijama, não passo nada. Até o final, tá, gente? Como a lixa é mais grossa, o que é bacana é que eu não tô fazendo tanto esforço, tá? Só tô puxando a lixa, claro, tem que puxar de uma forma vigorosa, mas não tô me matando não pra fazer, tá? Ó, a gente empurra, ó, e ela abre. Esse tipo de desgaste. Nós ainda vamos fazer um acabamentinho rápido aqui. E aí a gente vai montar já o nosso projeto. E hoje eu falei que não ia ser uma live de duas horas e está sendo. Ainda bem que vocês não me levam mais a sério. Aqui, gente. Digamos que quisesse mais branco, ia desgastar menos, tá? E etc. O que que eu vou fazer aqui que pra mim falta? Um sombreadinho. Ah, tem aqui uma bandejinha. Com cá tem um... Deixa eu ver. Tem um restinho, um restinho aqui de tinta. Por só um pouco. Mesmo sistemático, gente, pincel. Cava amarelo, sequinho. Trabalho na bandeja. Poderia ser já tabaco? Poderia, sem problema nenhum. Aqui se usar tinta, como eu tô usando a Café do Brasil, tira bem o excesso, senão vai manchar a peça de vocês. E ó, fazer um sombreadinho aqui. Pra gente ter uma... Só um contrastezinho nessas ripas. Não tô fazendo muito marcado. Poderia fazer com chanfrado, poderia. Mas aí ficaria bem certinho aquele sombreadinho. E aqui eu quero ele rústico, mais soltinho, tá? Não pegou o número da lixa? 220. A Vera comprou vapor que usa nas lojas de roupa. Ah, não se usa o mesmo golpe da secadora, que nem eu. Esses dias eu falei, meu Deus, que essa secadora não estrague, porque olha, ela me salva do ferro. Ela começou a ter uns chilique. Falei, nada de estragar, mostra. A minha nem é lavesseca. A minha secadora é sozinha. Um modelo bem antigo, que nunca deu problema. Super boa demais até. Gente, vocês estão vendo que quando eu faço a sombra, nas laterais da ripa, automaticamente ressalta o branco aqui no meio, porque cria uma profundidade de luz e sombra, tá? E percebam que a sombra com a tinta, com essa café do Brasil, o que que acontece? É um tom bem diferente do gel envelhecedor. Então, vocês podem usar esses artifícios, tá? Quem não tem essa chalque, pode fazer com a café na linha PVA ou com a mogno na linha Art Colors. Também fica muito boa. Então, fica aqui. Quem gosta, gente, a gente pode fazer aquele puxadinho aqui. Não vou fazer muito, vou fazer bem soltão. E já vamos falando, enquanto isso, sobre a proteção. Apesar de ter sido feito com parafina aqui, precisa proteção, tá? Só que muitas vezes, o verniz acrílico, no caso de onde foi feito com parafina, ele pode não aderir. De forma aquela camada, sabe quando a água fica em cima de alguma coisa engordurada? Fica aquela camada depositada. Isso pode acontecer. Então, já opto por passar uma cera incolor. E o resto, a gente vem impermeabilizar com o verniz acrílico. Um outro detalhe que eu posso fazer aqui, que eu só queria mostrar para vocês. Ressaltar esse branco aqui do meio. Pra gente ter um contraste bonito de ripa. Peguei a tinta branca. Sem excesso. E olha lá. Só no meio, algumas passadas. Olha que luz bonita que a gente cria no meio da ripa, tá? E isso é um artifício, às vezes, até quando a gente deixa a peça escura sem querer, tá? E aí a gente quer dar uma clareada. Não foi o caso aqui, tá? Mas eu quero mostrar para vocês que é possível a gente fazer isso daqui. Nossa, olha a Paty falando que quando era novinha, passava até pano de louça. Misericórdia, Paty. Nunca passei. Eu não gosto mesmo. Essa roupa é uma coisa que me irrita. Não sei se é por ficar parada no mesmo lugar ali, fazendo nada, sabe? Conseguem ver aí no vídeo, gente? Como essas três ficam bem mais destacadas do que essas três? Agora eu vou fazer aqui o branco. Esse pincel de cerdas duras é ótimo, que a gente pode dar uma forçadinha nele, uma amassadinha. As cerdas aguentam bem. Não precisa fazer tudo igual também, tá, gente? A gente pode fazer uma luz mais marcante numa ponta, um pouco mais na outra. E aqui a última. Vou secar e a gente já vai entrar com verniz para montagem, tá? Se em algum lugar vocês passarem, fica muito branco, não era para ficar. Rapidamente o lencinho umedecido resolve, tá? Deixa eu só ver os comentários para a gente finalizar, então. Vocês acharam linda demais a Paty diz que tá encantada. Provençal cinco estrelas. Nilce, depois você assiste porque tem umas dicas bem legais, tá? Então, bora, bora. Esse aqui não vou usar. Esse aqui vou deixar aqui. Esse acho que não vou usar mais. Vamos lá. Pessoal, rapidíssimo para a gente encerrar. Tô com dois vernizes aqui. Tô com verniz acrílico acetinado. E tô com verniz acrílico toque de seda. Vou usar o toque de seda. Para fazer os apliques e as outras coisas. E vou usar a cera em color. Cadê ela aqui? Aqui. Para impermeabilizar esse palette, tá? Que bom que vocês gostaram. Fiquei feliz. Eu recebi essa peça hoje na hora do almoço. Daí fiquei aqui macutando. O que a gente podia fazer. A gente tava decidindo, né? O que a gente ia fazer. Daí eu recebi a peça na hora do almoço. Gente, passa a ser em tudo primeiro, tá? Pode passar bem. Deixa bem coberto. Até porque é pra proteção, tá? Enquanto a gente vai passar o resto do verniz, deixa quietinho secando. Que a gente vai ilustrar. Pra fazer aquele efeito fantástico de ripa que vocês já conhecem. A maioria, pelo menos, que anda por aqui, já sabe. E vamos para o verniz. Vamos começar com o nosso toelho. Cadê o meu potinho de verniz? Aqui. É transparente, aí a gente não enxerga. Verniz toque de seda. Ele é um pouco mais molinho. Pincel macio pra aplicação. E um rolinho seco. Certo? Aplico aqui na superfície. Suficiente pro pincel correr bem. Se na aplicação fizer bolha, ou a hora que passa o rolinho, sempre ensino aqui, seque seu rolinho apertando num papel toalha ou num pano, porque espuma normalmente é excesso de líquido, tá? Ó, aqui eu passei na medida. Então, não estamos com problema de espuma. E volto aqui em cima um pouco. Rabinho. Uma de mão basta, tá, gente? Não precisa desistir isso. E o nosso coelhinho já ganha esse brilho aqui acetinado, que não é excessivo, ó, que é um brilho bem discreto, tá? Esse está pronto. Agora vamos de ovinhos, super rápido, ó. Gente, os ovinhos, se quiser se incrementar mais, pode também fazer um sombreadinho ao redor dele, tá? Com uma cor, por exemplo, no azul, um azul mais escuro. No verde, um verde mais escuro. Mas são só detalhes aí que a gente pode acrescentar. Depois vocês podem acrescentar conforme o rosto de vocês aí, tá? Senão ele pode ficar assim também, que ele está super bonitinho. Protegido está. E agora... Vamos intermeabilizar a nossa palavra. Uma de cada vez. Super rápido também, ó, gente. Aplico com o pincel. Bem tranquilinho. Rolinho. Sequei, tá pronto. Feliz. Páscoa. Olhem que é tão pouco verniz que vai, que eu estou usando o verniz que está no meu pincel, tá? Prontinho. E o que falta? E cenouras. Então, uma, duas, três. Assim a gente tem uma peça que fica protegida, né? É importante a gente proteger porque, gente, peças de Páscoa, por exemplo, elas são usadas, elas ficam muito tempo guardadas, né? Então, é importante que elas estejam bem protegidinhas também, que aí elas ficam nesse período mais protegidas de mofo, bolor, né? Peraí. Pelinho do pincel aqui. Mofo, bolor, essas coisas. Porque mesmo guardado, não está livre, né? Desses probleminhas. Gente, olha que fofa que ficaram as cenourinhas. E agora, vamos mostrar o palete e montar. Passei a minha cera. Vou pegar um pano seco, pode ser uma flanela, pode ser um paninho de malha como esse. Movimento bem repetitivo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha o brilho, estão vendo aqui? Olha o brilho que abre. Olhem nessa ripa que eu lustrei. E vocês vão ver que nas outras não tem o mesmo brilho, tá? Isso é lustrar a cera. Eu deixei pouco tempo aqui. Eu deixaria até mais, tá? É porque aqui eu tenho que fazer com vocês pra terminar a live, né? Mas eu, às vezes, deixo assim. Eu faço de manhã e vou lustrar só à tarde ou à noite. Dá um resultado ainda melhor, tá? Aqui já abriu também. Então, é lustrar. Certo? Então, essa é uma das diquinhas boas aí também. Olha, gente. Olhem esse brilho acetinado, tá? Vamos montar. Primeiro, antes de montar, a gente vai vendo os elementos e a altura. Antes de colar. Só depois, que a gente tiver certeza de onde vai cada coisinha, a gente vai colar, tá? Lindo o brilho, né? Feliz Páscoa. Gente, como é que pode, né? Já estamos no Páscoa. Vou deixar uma cenourinha aqui. Uma cenourinha aqui e outra aqui. Vocês podem mudar essa decoração, tá, gente? Fazer de outro jeito. Do jeitinho que vocês quiserem. E aí, aqui, ó. Vamos fazer os ovinhos. É um aqui. Um aqui. Eles ficam bem aqui na lateral. E esse aqui, aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica aí a nossa peça. Esse aqui dá pra pôr mais pra baixo. E fica assim. Vou fazer a colagem. Pra gente encerrar, tá? Bandejinha. Vou usar uma cola branca. Vocês podem usar cola madeira, multicola branca. Eita, que eu desliguei um ring light aqui sem querer. Ele tá com um pouquinho de mau contato, esse aqui. Então, vamos lá. Enquanto eu ponho a cola, deixa eu ver os comentários. A Kátia Mou Provençal. Kátia, tenta esse. Eu acho que você vai gostar. Não, Mariardes. Tem outras marcas também, tá? Mas o toque de seda, nessa consistência, só a True Colors tem mesmo. Que é um verniz bem fininho, que não marca. Não mancha, tá? Com efeito acetinado, você até encontra em outras marcas. Mas nessa consistência, não. É, o ring light tá brigando comigo, gente. Peraí. Não está muito afim de colaborar. Bom, gente, como estamos só finalizando, eu vou deixar ele desligado mesmo. Senão, eu vou ter que ficar brigando com ele. O rolinho, cola. Vamos começar a colar as posições que a gente já tem aqui. Então, primeira coisa, o ovinho. Aqui. Bem rente aqui no limite da placa, tá? Tá? Que bom que vocês gostaram. É uma alternativa diferente de Provençal, né? E eu acho que quando a gente lixa o Provençal com a vela, ele faz menos farela e bagunça do que com a cera, sabe? Deixa eu pôr mais cola aqui, que eu vou precisar. É... A cor cinza, né, gente? Vocês viram como dá um destaque? Porque eu queria pintar de uma cor que desse destaque no fundo da peça. Eu não podia pintar de branco. Eu não queria pintar de tons muito coloridos. Daí eu pensei, vou passar já envelhecedor. Falei, ah, vai ficar muito escuro. Daí a gente fica naquelas neuroses, né? Tentando... É... Ver todos os prós e contras. Daí eu pensei, mas e se fizesse de um cinza, né? Porque o cinza é sempre uma cor, teoricamente, neutra. Falei, eu acho que um cinza vai dar bom. Mas fiz aqui com vocês, eu não tinha feito antes também, não. Gente, quem gostar e quiser, pode fazer o coelhinho com o olhinho, narizinho, tá? Aqui. Agora vamos colar as cenourinhas. Eu gosto de passar sempre o rolinho, que aí fica com a superfície bem cobertinha aqui, né? Não falta nada. Deixa eu ver a posição pra gente pôr as seis cenouras. Vamos pôr assim. Deixa eu ver. Não, assim fica com a linha, assim. Então, aqui. Deixa eu aquecer a minha cola quente aqui um segundo. Que aí eu vou... Eu vou mexer com ela pra gente... Ó, agora ele vai acender de novo. Mexi na cola quente, ele acendeu. Pra gente colar um laço ali, que a gente vai colocar. Feliz. Gente, quem quiser também pode colar tortinho, tá? O Feliz Páscoa, não precisa colar também retinho. Aqui. Eu vou só levantar, gente, pra ver se tá na mesma... Opa! Essa aqui não tava colada. Pra eu ver se tá na mesma altura. Mas eu acho que está. E esse aqui também não estava colado. Aqui. E uma cenoura que caiu no meu copo. Tudo colado. Tudo bem lindo. Vou mostrar pra vocês. Todo prontinho. Tá? O que que vai dar destaque nesse coelhinho? A gente vai pôr um enfeitinho no pescoço dele, tá? Eu separei aqui, ó. Algumas coisinhas. Uma renda, umas fitinhas, tá? Aqui, ó. Vou colocar uma renda crua no pescocinho dele. Pera aí, que ela tá do avesso. Tá do avesso. Vou colocar uma renda crua aqui no pescocinho. Que eu acho que vai ficar bem bonitinho e vai dar um destaque, assim, bem delicadinho. Pera aí. Deixa eu só achar a tesoura aqui. De corte mais afiado. Ó, aqui e aqui. Então, vou cortar arredondadinho pra caber no pescoço. Um babadinho. E aqui essa pontinha. Aqui, gente, eu vou passar cola branca mesmo aqui na rendinha, tá? Porque eu tô com a cola aqui. Então, eu vou apoiar ela aqui um pouquinho. Pode ser uma colinha de silicone também, pode ser uma cola instantânea. Desde que fique paradinho no lugar, a gente fica feliz, né? Vamos ver se vai ficar aqui só com a cola branca. Não sei. O verniz, às vezes, é chatinho, tá? Pra colar. Gente, aqui ficou uma pontinha, eu vou cortar. Ó. Tem que deixar ele paradinho aqui pra ele colar. Ou vou fazer o seguinte. Vou colocar um fiozinho de cola de silicone. E aí, ele já fica grudadinho. Porque senão, eu não vou nem poder levantar a peça depois. Teimoso. Ó. Pronto. Agora, já ficou ali. Um minutinho. E aqui, a gente pode fazer mil efeitos ainda, tá? Vou pegar esse tonzinho aqui de... Uau. Vou fazer um lacinho bem pequenininho. Só deixar bem apertado, pra ele ficar delicado, senão ele fica um laçarote enorme, ó. A gente vai ajustando ele aqui do tamanho que a gente quer. Já olha aí os comentários, tá? Aqui e aqui. Pra ficar um lacinho mais delicado, tá, gente? Porque o pescoço dele ali é pequenininho, né? Aqui. Deixa eu ver se essa cola tá quente. Ó, apagou de novo, hein, Gretchen? Mexe na cola, apaga, ó. Ó, que bonitinho. E a alça, gente, aqui, pra gente finalizar essa peça, eu separei um sisal mais rústico mesmo, tá? Pra gente trabalhar. Então, eu vou desenrolar ele aqui. Vou fazer ele duplo. A gente tem que lidar mais ou menos o tamanho aqui que a gente vai precisar dele, deixar um espaço pro nó. Aqui não é muito largo. Aqui mais um espaço pro nó. Então, vou cortar ele aqui. Dobradinho. Pode fazer duplo, pode fazer até triplo, tá? Como vocês preferirem. E aqui eu vou fazer daquele jeito, ó. Vou fazer um nó que vai ficar para frente. Aqui. Depois eu vou ter que soltar isso aqui, porque eu vou precisar pintar atrás, tá? Mas eu vou deixar montado pra vocês verem. Aqui vamos colocar também. Pronto. Puxei bem aqui pra deixar, pra não deixar nada muito solto. E agora vamos fazer um nó. Já mostrei pra vocês. Corta aqui. E aqui. Gente, ó. Com a alcinha aqui. Deixa eu ver se consigo levantar um pouco. Tá? Pra pendurar na porta. E aí, uma coisa que eu tinha, já tinha, era esse laço aqui, que eu tinha deixado pronto pra outro projeto. Eu vou cortar a parte de trás aqui desse laço, porque eu não vou precisar dela, porque ela era uma alça. E eu vou colocar ela aqui, ó. Então, cola aqui, gente. E nós vamos colocar aqui. Certo. Deixa eu colocar pra vocês verem de perto aqui a placa. Gostaram, gente? Já compraram chocolate que eu tô vendo aqui? Deixa só eu tentar ligar de novo esse negócio aqui, pra eu poder fazer o print com vocês, tá? Então, vamos lá. Não era pra ser uma aula longa, mas a gente ficou aqui conversando e foi. Que bom que vocês gostaram, gente, ó. Então, vamos lá. Vamos fazer o print aí? Eu acho que eu não vou conseguir levantar aqui. Então, vamos fazer assim. Vamos lá. Um, dois, três e... Mais de pertinho. Gente, muito obrigada. Uma ótima semana aí pra vocês. Acompanhem a programação, que vai ter bastante coisinha aí no Instagram também. Eu vou colocando os vídeos que forem saindo. As aulas. Vai ter post no blog com resumão de links pra vocês verem se vocês não perderam nada. E resumão do mês de fevereiro. E depois a gente vai começar uma série super legal lá no blog também, não percam, tá? Sobre cores que vocês tanto pedem. Amanhã eu vou colocar uma caixinha de perguntas. Então, se vocês ainda estão com alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade lá na caixinha amanhã, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Uma ótima semana.